Fala galera, aqui quem fala é o Victor Borges do canal GVB Games, bem-vindos a mais um vídeo aqui, vou apresentar para vocês aqui uma nova DLC que foi lançada há pouco tempo atrás, pela gente antes, são esses 6 tratores que estão aqui, bem bacana, bem transante, são tratores antigos né, olha só que bacana, isso aqui galera, isso aqui é o seguinte, foi uma DLC que foi lançada há um tempo atrás no Farm Simulator 2013, agora recentemente lançada em 2015, é isso aí, olha aí, que bacana, esses tratores aqui pessoal, mais para quem está começando uma carreira no jogo né, e assim, começa lá de baixo, pequeno, com salto bem pequeno, tá, eu tentei te apresentar no outro vídeo, mas acabou bugando né, eu não sei o que aconteceu né, mas eu acho que eu não estava com dinheiro suficiente para poder comprar aqui no jogo, tá, eu vou tentar fazer esse vídeo sem corte, porque vai ser um vídeo curto, tá, só vou aqui para poder apresentar esses tratores aqui, que estão aqui, tá, vamos começar por ali, mas esses pequenininhos aqui, tem outros pequenininhos ali né, ah, legal hein, bacana hein, tem até o barulho do freio, legal, tem o pisca, para quem não sabe que o pisca aqui é no 1 e no 3 no teclado numérico, tem o pisca alerta também né, o número 2 do teclado numérico, legal, gostei desse tatorzinho, esse aqui é o Ruhleman, legal, bem transante, bem bacana, muito bem feito, bem modelado pela Jantz, temos esse aqui, é um modelo da Deutz, muito legal o motor hein, bacana, parece ser um trator forte hein, vamos ver se ele anda, é uma média de 30 km por hora que ele anda né, não anda muito, temos esse Butcher, Butcher, interessante o tratorzinho, mas isso aqui parece que tá um farol aqui meio cromado né, estranho né, então, o trator aqui já não anda muito né, temos esse outro aqui, esse Buller aqui, esse trator aqui acho que é da mesma marca daquele vermelho ali ó, é a mesma marca, não, é isso, esse aqui é outra marca, esse Buller aqui, é bacana, legal, vamos ver se o outro aqui, conforme eu tô testando os trator, eu tô jogando tudo de lá embaixo ó, tô nem estacionando ele, bacana, legal hein, legal, esse já tem um Roku mais invocado, ah, esse aqui vai bem mais rápido, legal, bacana, aparentemente não tem muita coisa aqui né, é um, uma gabine bem simples né, vamos ver o painel desses trator aqui, é um modelo bem, bem feito, bem modelado né, tem até umas manchas aqui, de um trator antigo né, deixa eu ver os outros aqui, olha só, bacana hein, esse já tá mais novinho né, ele tá bem mais feito, bem mais feitinho né, deixa eu ver se tem mais algum, vou mostrar aqui, tem aquele ali, esse aqui já não tá tão novinho assim, mas, bem modelado né, vamos ver esse verde aqui, esse verde eu já mostrei, vamos ver esse Burrer aqui, modelo bem transante, bem bacana, bem modelado, pra quem não sabe, é a tecla C, que muda a posição aqui da câmera, pra câmera interna do trator, ou de qualquer outro veículo, é isso aí, esse daí é a DLC, é, Farming Classics, do, 2015, tá, vou disponibilizar aí, abaixo aí, a DLC, tá, o link da DLC né, pra quem quiser baixar, tá, pode botar, se divertindo aí, com esses tratorzinhos aí, tá, e também vou deixar aí, na descrição do link, pra quem quiser baixar outros mods, ou um site muito preferido por mim né, eu gosto muito de baixar, pra vocês estarem, colocando seus mods aí, pra vocês se divertirem, tá, pessoal, não deixa de compartilhar, deixa o seu like aí, se inscreve aí, no canal aí, compartilha esse vídeo, pra todo mundo ver aí, compartilha com seus coleguinhas aí, os amigos, tá, não deixa de se inscrever no canal, tá, dá seu like aí, até o próximo vídeo, obrigado, tchau, tchau. Música